Olá pessoas, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no Go Narratório da Vida. Sou o Yokai, desculpa, eu tô bem cansado. Feira-feira, fim de expediente, último dia da semana, a gente tá naquela situação já de sono, exaustão e complicado. E bem, o vídeo de hoje é um F1F, um alforismo filosófico de anime. E o anime da vez é Digimon. Digimon, The Ghost Game, Digimon, Ghost Game. Esse anime aqui, ele tem umas frases interessantes que o Angoramon, que é aquele Digimon da... eu esqueci o nome da protagonista. É o Digimon da protagonista feminina, que é o Angoramon. O nome de Digimon eu sei. Ele fala umas frases no finzinho de cada episódio, umas frases de, digamos... Elas são resumos, né? São sínteses e ao mesmo tempo, de vez em quando, mensagens de sabedoria. Ou uma coisa redundante, uma compreensão mais, eu diria... Bom, eu tô meio cansado, tá difícil de falar. É uma compreensão, assim, mais... sei lá, neutra, ou pelo menos o moral da história. Moral da história com caixa. Moral da história. Fala moral da história do episódio. É, esse é o negócio. Moral da história do episódio. E num dos episódios, ele fala uma coisa que eu gostei, tá? Outros também, mas não encaixou tanto. Esse aqui encaixou legal. E vou mostrar pra vocês a imagem, daí também fala do episódio que é, no episódio 48, tá? Podem ver aqui em cima já, se é que dá pra enxergar. O episódio 48, o Angoramon fala. Ou alguma coisa do gênero, eu não lembro de onde eu tirei essa imagem. Eu lembro que eu tirei um print, mas eu não lembro se foi do episódio 48 ou não. Mas enfim, ali nos episódios de 45 até... 50 no máximo. Eu não vou lembrar de cor. Mas tem uma frase que ele fala que eu gosto bastante. Eu vou passar pra vocês agora. Esse é o Angoramon, porque não conhece, né? Depois ele devolve e muda de nome, mas enquanto ele não devolveu, ele tem esse nome mesmo. E aí, cortando aqui a gravação de tela e mostrando pra vocês... Não mostrando pra vocês, mostrando a mim mesmo, né? Porque eu tô muito cansado. Eu falo a seguinte, ó. E tá uma síntese aí, um resumo no título do vídeo, né? Do anime. Da frase dele. Cara, eu tô muito cansado. A frase é... Um mundo sem ciência é coberto de escuridão. Mas ciência sem coração é um lugar ainda mais escuro. Alguém deve iluminar ambos os caminhos. Eu acho essa frase incrível. Ela é muito interessante mesmo, assim. E ela é bem madura. Ela tem uma sabedoria e uma maturidade ímpar. Tô limpando o monitor que a Linda enfiou a pata aqui. Tá meio sujo. Ela enfiou a pata, com certeza. É, pata de gato. É, de todo modo, vou botar. Então, Angoramon, no Digimon Ghost Game, fala essa frase. Tá na descrição do vídeo inteira, né? Porque a do título é resumida. Ou é uma interpretação minha, livre. O que é um mundo sem ciência? Imagina. Imagina um mundo onde você não tem nenhum tipo de descoberta. Onde tudo aquilo que você tem, assim, uma experiência, um processo, um acúmulo de causas e efeitos. Um acúmulo de conceitos. Um acúmulo de entendimentos. Ao mesmo tempo de consolidações arbitrárias e significações arbitrárias que definem a verdade, a realidade, que definem a relação, que definem o melhor ou o pior. E, com certeza, tem resultados e consequências. A ciência é um conceito bem difícil de pensar em ausência da gente. Porque, quando a gente tem um corpo físico, o ato da gente exercer movimento no corpo, qualquer parte do corpo, é um ato científico. A percepção é um ato científico. Eu tô percebendo a luz, tô percebendo o som, tô percebendo o calor, o tato, a pressão. É ciência, porque é experiência. Então, você nasce com propriedades científicas de fábrica, tá? Então, o mundo sem ciência é um mundo sem sentidos. Sentidos físicos, sentidos mentais, no sentido de emoções. E o mundo sem ciência de emoções e sentidos físicos é um mundo sem intelecto. É um mundo onde você não consegue ser mais do que uma pedra. Literalmente, você se equipara a uma pedra. E é, assim, engraçado, porque se você é uma pedra e não tem sentido nenhum, nem sabe que existe, não tem tempo, não tem espaço, não tem cima, baixo, não tem dentro, fora. É escuridão. É completa a escuridão. Mas não é a escuridão de que é escuro. É a ausência completa de o que é claro e o que é escuro. Porque a escuridão é uma percepção de ausência de luz. A escuridão da ausência científica é uma escuridão de ausência completa. Não de luz em si, mas de vida, de consciência. É estranho falar quando você fala escuridão como um conceito não de ausência de luz. Porque se você não tem ciência, não tem nem sequer ausência negativa, é um neutro. Não é o positivo e negativo. Por exemplo, a luz é positivo, entre aspas, e a escuridão é negativa, entre aspas. Mas quando você não tem ciência, você não está no positivo e nem no negativo. Você não está em lugar nenhum. E esse é o ponto. A escuridão representa isso. Isso é interessante. Isso é bem interessante. O mundo sem a percepção, sem a sensibilidade, sem os humores e sem o intelecto, é um mundo neutro. Sem tempo, sem espaço, sem cima, abaixo, fora, dentro, sem orientações, sem direções, referências. Não tem. Um dia, um ano, mil anos, um bilhão de anos, um trilhão de anos, infinito, não faz diferença. Não tem métrica. Essa é o supra-sumo do vazio. E não é positivo nem negativo, é neutro. A transformação é simplesmente um fluxo de natureza e energia e é neutro. Essa é a origem e o fim do universo. Neutro. Não tem conceito humano de conhecimento ou inteligência que descreve Big Bang, descreve espaço, energia escura, matéria escura, buraco negro, gravidade. Não tem essas coisas. Porque tudo isso aí é ciência. Ciência cultural, aliás. Ciência cultural de linguagem e de entendimento que é apenas uma espécie de instrumento. É um instrumento de significação e de descrição da existência. Não é a existência. É um instrumento de descrição da existência. É diferente da existência porque a existência não é descritível. Não consegue descrever alguma coisa que é infinita. Alguma coisa que não tem fronteira. Ou pelo menos um contorno, né? Você não consegue restringir as coisas. Elas são completas. Completas em toda a sua... A sua existência temporal. Existência como um todo. Nem palavra dá pra usar direito aqui. Então, quando você pensa em um mundo sem ciência sendo coberto por escuridão. Não é que ele é coberto por escuridão. Porque ele não tá sendo coberto por nada. Ele não tem nem cobertura, nem aquilo que tá dentro, nem o que tá fora da cobertura. Não é diferente. Então, é uma frase que é interessante porque ela é uma frase de apocalipse. Você falou, será uma frase completamente decadente, né? É bem apocalíptica. Desculpa pela adicção, eu tô exausto. E quando eu tô exausto, minha voz fica mais embargada. Eu tenho muita aula. Semana tá... Minha voz tá meio exuada. Enfim, voltando. Então, esse mundo coberto... Entre aspas, coberto, né? Que é simplesmente indescritível, inefável, insondável. É um mundo onde você não existe. Se você existe no mundo, ele não é escuro. Ele pode ter... Escuro no sentido neutro, né? Ele pode ter negatividades e positividades. Pode ter, por exemplo, um sentido da luz e um sentido do frio. O calor, da perca de energia, da perda de energia. E é legal que ele continua a frase. Aí é uma frase que sai do campo especulativo, científico. Do campo mais, digamos, cético. Ou desumano, né? Ou, sei lá, mecânico, maquinal, lógico, racional. E vai pro campo da sensibilidade especificamente humana. A palavra humana é a melhor que eu vou encaixar aqui. Quando ele fala, mas ciência sem coração é um lugar ainda mais escuro. Ele muda o início da frase e ele dá um contraste bem interessante. Digamos que você tenha ciência ou mundo sem ciência. Já um mundo neutro. E esse mundo neutro agora com uma ciência dentro dele. Essa ciência, ela desdobra, assim, positividades e negatividades. E quando essa ciência é desprovida de alma ou coração, né? No caso, coração. Ela é mais escura por quê? Porque ela não é escuridão neutra. Ela não é escuridão da ausência de conceito ou contorno de significado. Ela é escuridão de desumanidade, de maligno, de corrompido, de decadente, de ambicioso. É quando você vê um ser humano, em vez de escolher as coisas boas, positivas, a convenção, o consenso, a comunidade, o bem-estar coletivo ou a prosperidade. Ele escolhe o lado destrutivo, que machuca, que mata, que genocida, que é egoísta, que visa o benefício, não, visa a vantagem, o privilégio, o controle, a competição, em vez de cooperar e coisas que ele compete e controla. Isso é um mundo onde o coração não é positivo, porque o coração seria a luz científica. Uma ciência que é uma percepção, uma corporeidade, junto a um sentimento humanizado, um antropocentrismo humanizado de esperança, de prosperidade, é uma coisa. Mas quando você não tem esperança nem prosperidade e mantém a ciência experienciada, que é o humano sendo mecânico no sentido de um ser sensitivo, e essa sensitividade sendo usada de maneira imoral aqui, né? Porque é imoral. Tem que ter o contraste moral e imoral, senão fica estranho. Então, a positividade é moral, moral positivo, e a contrário dela é imoral e é negativo. Não tem como não ter essa dicotomia, essa dualidade. E esse lugar que é ausente de coração e exerce a ciência, quer dizer, o humano no mundo sem benevolência, sem gentileza, ele é o inferno em vida. E aquilo que era o apocalipse da neutralidade, do frio, do vazio, da ausência completa de significado, que é a escuridão, digamos, pura, agora não é mais pura, é uma escuridão corrompida. E é mais escura. Simples assim. Ela é mais decadente, ela é mais perniciosa, porque ela agora está em um âmbito propositivo e de intenção negativa. Tem intenção e tem vontade para deixá-la sem coração, né? Porque, como eu falei, é imoral. Tem que estar na imoralidade. Ele termina a frase, termina o forismo dele, né? Alguém deve iluminar ambos os caminhos. Aí ele meio que faz uma coisa interessante, ó. Quais caminhos? O que deve ser iluminado? Bem, a primeira escuridão tem que ser iluminada. Quem que vai iluminar a primeira escuridão? A natureza, Deus, o acaso, o aleatório, a entropia, não sei. Tá? Mas essa coisa chamada realidade, que desdobra e floresce, que vive, pulsa, e cria organicidade e daí sim seres vivos, ilumina a escuridão. E essa coisa que iluminou, essa tendência à escuridão se iluminar, no sentido de ganhar fronteiras aleatórias, arbitrárias ou significados universais, enfim, linguagem, cultura, sensibilidade, existência. Isso, quando ganha esse contorno de peso, esse contorno de universo, né? De você, a palavra é péssima, mas esse contorno de você conseguir ter, de fato, um processo de contemplação e consciência, por assim dizer, esse processo de contemplação e consciência que se desdobra naturalmente, é a própria iluminação, é a própria luz. E esse é o próprio alguém. Mesmo que não tenha ali uma inteligência universal, uma divindade, é o próprio alguém. E ambos os caminhos, por quê? Porque esse próprio alguém, com o lado moral, que é o lado... E aí é estranho, tá? Porque é o lado de uma luz natural, uma luz bestial, uma luz do mundo mecânico e, sei lá, digamos, robótico, programado, programado, um mundo de programação que não tem bem e mal, não tem certo e errado. Esse mundo que não tem bem e mal e não tem certo e errado, sensibilizando a existência, ele ilumina a existência. Ok, até aí, beleza. Mas ele tem que iluminar o outro caminho também. E aí ele não é mais mecânico. É como se você tivesse ali a parte orgânica, natural, e essa parte natural fosse preenchida com uma alma. E essa alma é o coração humano. E esse coração humano tem que iluminar de maneira positiva a escuridão mais escura. Evitar a escuridão mais escura, né? E iluminar a escuridão neutra e ser sempre positivo. É meio utópico essa frase, ela é bastante tendenciosa, ela visa sempre um horizonte de prosperidade, de completude, de iluminação, até de paraíso, se for ver bem. É interessante. É uma frase interessante. E esse alguém nada mais é do que a natureza consciente, humanizada e... Sei lá, humanizada, mas com o entendimento da palavra humano num sentido estritamente positivo e estritamente próspero. Isso é caminho iluminado. E é essa frase que eu tô usando metáforas mais científicas e mais é... É um pouco... É bastante abstrato, né? Mas eu tô usando esse caminho mais científico pra entender essa frase aqui porque acabei caindo nessa vibe de raciocínio. Eu pego um raciocínio e começo a ficar preso nele e eu fiquei preso no raciocínio. Mas esse raciocínio é o que eu achei interessante. Essa frase do Digimon faz mó cara já que eu tinha visto. Tava aqui anotado. Mas é isso, tá? Eu espero que tenha sido interessante pensar sobre essa frase coletivamente ou em voz alta. Eu sei que eu tô gaguejando e meio cansado e não tô pensando direito. Mas mesmo não pensando direito eu acho que o raciocínio aqui é a criatividade, a elaboração foi relativamente válida. E maus aí, pessoas, eu tô muito cansado e vou acabar por aqui. Espero que tenha sido divertido pra vocês. Eu tenho que descansar. Valeu mesmo e obrigado Angoramon do Digimon Gusto Game por essa frase extremamente interessante e extremamente fácil de subestimar e de um anime shunenzinho padrão pra criança, né? E tem umas coisas fantásticas em animes assim, às vezes. No caso, essa frase é uma delas. E a Ling derrubou alguma coisa lá na cozinha. É isso, pessoas. Obrigado e até mais. Falou, Zé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.